Música Boa noite, está no ar o 3 a 1. Hoje o nosso convidado é o escritor Rubem Alves. Para entrevistá-lo, convidamos o professor e escritor Gabriel Pericê e o educador e também escritor Rogério de Almeida. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre o escritor. Rubem Alves é mineiro de Dores da Boa Esperança, tem 78 anos, é pedagogo, poeta, filósofo, cronista do cotidiano, contador de histórias, teólogo e psicanalista. É um dos intelectuais mais respeitados no país. Publicou inúmeros livros voltados à religião, existência e principalmente educação e literatura infantil. Rubem Alves descreve ensinar como um ato de alegria, apostando numa forma mais eficaz de aprendizado. Aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida. É considerado por muitos estudiosos como uma das mais importantes personalidades, fundador da teologia da libertação. Essa posição liberal fez com que Rubem Alves, até então pastor, deixasse de ser protestante. Hoje o escritor vive em Campinas, onde mantém um grupo de poesia em um restaurante e divide a paixão entre a culinária e a prosa. O último livro, Variações sobre o Prazer, faz uma reflexão sobre grandes nomes como Santo Agostinho, o filósofo Nietzsche, Marx e a cozinheira Babette. Rubem Alves é professor emérito da Unicamp e membro da Academia Campinense de Letras. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Professor, o senhor recentemente tomou uma decisão que nos decepcionou muito, que foi parar de escrever para o jornal Folha de São Paulo. Isso que cansou de escrever, que aos 78 anos eu tinha cansado de escrever. O que é isso? Como é que nós ficamos com uma decisão dessa? Eu não gosto de estar cansado, mas eu estou cansado. Chegaram três horas da madrugada, eu acordo na cama e começo a pensar o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou escrever. Eu resolvi que eu vou escrever o que eu quero escrever, as coisas que me dão alegria. E publicando ou não, é isso que eu vou fazer. Tenho vários projetos de coisas para publicar e não precisa necessariamente publicar na Folha. Eu posso publicar em outros lugares também. Então, cansou de ter a obrigação de escrever e entregar no dia marcado, na hora marcada, de prazo para escrever. A velhice tem de nos dar direitos. Você resolveu parar o relógio. Parar o relógio ou arranjar um relógio diferente, quem sabe um relógio que andasse para trás, não sei. Mas eu acho que... Eu sou de tradição protestante. É uma tradição terrível, calvinista. Marcada pelo dever. E eu me cansei disso, sabe? Ter um super ego o tempo todo me dizendo preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Eu quero chegar àquela felicidade do Fernando Pessoa, que ele dizia que coisa maravilhosa ter um livro para ler e não ler, ter um artigo para escrever e não escrever. É uma coisa absoluta também. Quero chegar a um estágio de vagabundagem. A vagabundagem tem de ser incluída nas virtudes cardeais. A vagabundagem criativa. Nem precisa ser criativa, não. Vagabundar por vagabundar. Pode ser criativa, mas não necessariamente. A descoberta do epicurismo, o prazer como o bem supremo. Descoberta tardia, não é? É. Mas sempre essencial na vida. Você sabe que antigamente eu me referia muito ao prazer, indiferentemente com a alegria. Depois eu descobri que as duas coisas são completamente diferentes. Porque o prazer... Primeiro o seguinte, existe uma receita para você fazer o prazer. Quer dizer, se você quer um copo de cerveja, você tem a cerveja. Se você quer uma picanha, você tem a picanha. Você tem a receita. E na alegria, não há receita. Ela acontece. O Riobaldo diz assim, alegria só em raros momentos de distração. De repente, a alegria me pega e eu me sinto invadido. E maldita coisa... O Riobaldo é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas? É o Riobaldo do Grande Sertão Veredas? O Riobaldo. O Grande Riobaldo. O que vale Nietzsche, né? Exatamente. Mesmo diante da realidade mais desagradável, ainda assim dizer sim à vida. Isso. Ele dizia que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, sim. Agora, essa história do sujeito caindo do precipício, ele vê um urango na beira do precipício. Essa história é japonesa. É o prazer de correr o perigo, é isso? Não, não é o prazer de correr o perigo, mas se existe o perigo, se o perigo está aí, é melhor se conformar e comer morango. Eu não sei se os nossos telespectadores entendem o que você está falando. Conta a historinha que é para todo mundo entender. Eu vou contar a historinha. Um homem é caminhando por uma floresta, estava anoitecendo, estava meio escuro, de repente ele ouviu um rugido terrível. Era um leão, ele ficou com muito medo, saiu correndo. E como estava escuro, ele não viu por onde ia e caiu no precipício. No desespero, ele se agarrou num galho e ficou pendurado sobre o abismo. Lá embaixo, as pedras, 100 metros de altura. E em cima, o leão. E ele pendurado. Nesse momento de terror, ele olhou para a parede do precipício e viu lá uma planta verde. Na planta verde tinha uma frutinha vermelha. Era um morango. Ele estendeu o braço, catou o morango e o comeu. Estava delicioso. Terminou a história. Aí as pessoas perguntam, mas afinal de contas, ele caiu ou não caiu? Você não entendeu? Quem está de pendurado sou eu e você. Ainda não caímos. Vamos cair. E é melhor cair com a barriga cheia de morango do que cair com a barriga vazia. Isso é uma filosofia de vida. O Bel, você tem falado muito já há algum tempo sobre a morte. Nós que somos seus leitores e acompanhamos, você tem falado muito sobre a morte. Já falava, mas mais do que nunca você tem falado sobre a morte. Agora há pouco você falava sobre a morte também. Agora nessa história também fala sobre a morte. Afinal de contas, quando é que nós vamos aceitar o inaceitável da morte? Nunca. A minha relação com a morte, houve um tempo que eu tinha medo da morte. Depois eu descobri que eu não tinha medo da morte. Tinha medo do morrer. que pode ser muito doloroso. Me preocupo muito com isso. Quero escrever sobre isso. Quero escrever sobre o direito das pessoas, sobre a sua própria vida. Agora, professor, o senhor já acreditou na vida após a morte? Já acreditei. Já acreditei. Já acreditou. É a pessoa que deixa de acreditar na vida após a morte, passa por, vamos dizer assim, uma revolução íntima. Como é que foi isso? O senhor que era pastor, teólogo, é teólogo ainda. Com humor. Espera aí, com humor. E, de repente, deixa de acreditar na vida após a morte. Quais são as implicações disso? Primeiro que eu sou livre. Primeira implicação. Eu não tenho... Churchill disse, estou preparado para me encontrar com o meu Criador. Não sei se meu Criador está preparado para se encontrar comigo. Eu não tenho medo da morte. O que eu sinto é tristeza. Isso, eu sofro demais. A vida é muito boa, há coisas lindas. Mas eu acredito em Deus. Só que o meu Deus não é Deus que tem o inferno. O meu Deus é um Deus que faz música e coleciona quadros e faz jardins. Natureza, beleza, arte. São os nomes que eu dou, meu Deus. Isso não garante que eu vou ter vida eterna. Para te dizer a verdade, eu acho que a eternidade... Eu não sei quem falou isso. Eu não sei se foi nítido. A eternidade deve ser insuportável. Não poder morrer deve ser uma coisa terrível. A eternidade ficou velha. A eternidade... Exatamente. Ficou velha. Eu não sei. Epicuro dizia algo muito parecido. Ele dizia que a morte não é dolorosa. O doloroso é a espera da morte. E me contaram o caso de um sujeito que tinha um terror tão grande da morte que ele cometeu suicídio só para se valer desse terror anterior à morte. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Gabriel, não sobre a morte, mas sobre a própria existência. Isso aparece na origem da tragédia do Nietzsche, quando ele se reporta a Silenos, que era o grande mestre de Dioniso, e o Silenos dizia, perguntado pelo rei Midas, o que era melhor para o homem. Ele falou, estipe miserável, filhos do acaso, porque perguntas o que não pode saber. E aí ele diz, o melhor para o homem é não existir. E uma vez tendo nascido, tem uma vida breve. Depois isso aparece no Édipo em Colôno. Novamente, a mesma colocação. Há ocasiões que a vida nos mostra que o melhor é não ter nascido. E depois o Sioran, um grande pensador romeno, vai dizer a mesma coisa num livro chamado O Inconveniente de Hover Nascido. E aí é muito interessante, porque quando você se dá conta de que todos os problemas que existem na vida, inclusive da morte, se dá porque você nasceu, só tem uma única saída, que é a alegria de estar vivo. E tem uma solução trágica também. É por fim a sua própria vida. Ou você opta pelo suicídio, pela eutanásia, por fim a sua própria vida. Ou você opta por essa coisa louca, maluca, de se embriagar, embriagar com alegria. Eu quero me embriagar com alegria. E tenho muita tristeza porque o tempo está passando e já o horizonte, como é que diz a Cecília, com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem recurso, que pena a vida ser só isso. Ela também concordava comigo. Para escrever isso, ela não podia acreditar em Deus. O Saramago também tinha uma expressão belíssima, né? O que é a morte, Saramago? Morte é simples, um dia se está, depois não se está mais. Mas há outros poetas que também trazem uma outra visão, né? Você que é um irmão de alma do Murilo Mendes, da Adélia Prado. O Murilo Mendes tem aquele verso em que ele diz Eu existo para assistir ao grande teatro do juízo final, quando tudo vai acontecer. Esses poetas que você conhece tão bem, que você ama tanto a Adélia Prado e que tem uma fé nessa vida, né? Como aquela brincadeira dos dois gêmeos que estão dentro da barriga da mãe, um pergunta para o outro, será que existe vida depois do parto? Será que existe vida? Os poetas também dizem que há uma possibilidade de uma grande apoteose artística, né? Você sabe, eu sempre tenho uma pitada de dúvida. Agora, será que realmente não tem nada depois? Eu duvido. Às vezes eu desejo que haja coisas depois. Levou 14 bilhões de anos para eu aparecer. Vamos imaginar que eu morra e passem mais 14 bilhões de anos e eu volte. Aliás, o Nietzsche, o eterno retorno às coisas... Você acha que é interessante, né? Porque ele, o homem que proclamou a morte de Deus, no entanto, ele falava no eterno retorno. As coisas... Você é meio kardecista, né? Hã? Meio kardecista, né? Você não me provoque. Eu não quero entrar em brigas religiosas com ninguém. Mas para falar dos poetas, o Yasseri, que é um poeta russo que se matou, e que era muito amigo de um outro poeta russo, o Mayakov se matou, ele tem uma frase em que ele diz que morrer é fácil, difícil é a vida e ser o ofício. Então, para a nossa conversa aqui não virar uma coisa muito cabeça e baixa astral, vamos tratar da vida e ser o ofício. Pois é, vamos tratar da vida. Como é que é essa transição de sair da teologia calvinista? Embora o calvinismo deva ser o objeto de estudo na psicologia, porque os calvinistas merecem uma boa terapia. Como é que foi isso? Conta para a gente. Há determinadas coisas que não tem jeito de explicar. De repente elas acontecem e elas o surpreendem de repente. Eu me lembro precisamente do momento quando eu no seminário estava caminhando num gramado e pela primeira vez, olha que eu já era grande, já tinha uns 19 anos, eu me dei conta de que as escrituras sagradas não caíram do céu. Isso foi um golpe na minha fé tão grande. Eu descobri que as escrituras sagradas foram selecionadas por concílios. Então aquela fé em que as escrituras sagradas eram a palavra de Deus, palavra a palavra, aquela fé caiu de repente. E de repente eu fiquei sem minha tábua de salvação, fiquei sozinho flutuando no meu mar. Aí eu aprendi a nadar. Vindo aí então essa tua, vamos dizer assim, caminhada na direção da teologia da libertação, que é uma reinterpretação das escrituras. É uma forma de tentar recuperar a fé num Deus de uma maneira diferente. Porque na realidade a igreja católica e o protestantismo colocavam o céu fora do mundo, no futuro, na salvação, o escatom. Professor, nós vamos fazer um intervalo para continuar essa conversa no segundo bloco. Até daqui a pouco com o Rubem Alves. Voltamos com o 3 a 1, que hoje entrevista o escritor Rubem Alves. Participam da conversa o professor e escritor Gabriel Pericê e o educador e também o escritor Rogério de Almeida. Antes de iniciarmos o segundo bloco, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Qual foi a reação quando foi proibido de falar nos púlpitos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu estou meio surdo, será que você poderia repetir a pergunta? Ela perguntou qual foi a sua reação quando foi proibido de falar nos púlpitos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem a ver com o que nós estávamos falando antes? Na verdade, eu nunca fui proibido de falar. Eu me proibi. Eu tive uma reação tão visceralmente negativa em relação à Igreja. porque na revolução, no golpe de 64, havia uma esquerda na Igreja e a liderança da Igreja Presbiteriana estava ansiosa por se livrar dessa esquerda. Então, a melhor maneira de se livrar dessa esquerda era denunciá-la. E eu fui denunciado. Então, isso provocou em mim uma reação que eu não quero mais saber de Igreja. Aliás, é interessante uma coisa que me aconteceu. Eu estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu. E eu fiz uma coisa meio absurda. Eu comecei a fumar cachimbo. O que fumar cachimbo tem a ver com Igreja? É muito simples, porque protestantes, especialmente os presbiterianos, não fumam, não bebem. Então, a forma que eu tinha para tornar público a minha repulsa, a minha rejeição, é sair lá pelas ruas de Princeton fumando meu cachimbo. Eu não pertenço mais ao hall dos presbiterianos. Foi isso que aconteceu. Eu posso contar uma breve historinha do Dostoyevsky, que aparece no Irmãos Karamazov. Aí o senhor pode comentá-la. Jesus voltou, como havia prometido, na Idade Média, no final dela. O Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor. E aí, quando Jesus volta, enfim, a Igreja o captura e diz, olha, nós não precisamos de você. Aliás, as três tentações que você negou, nós, a Igreja Católica, a aceitamos. Portanto, nós seremos obrigados a queimá-lo antes que descubram que você é você. Então, a Igreja precisa de Deus, mas ela não precisa de Deus. A Igreja precisa de dogmas, de absolutos. Esse é o problema da Igreja Católica, esse é o problema das igrejas protestantes. Elas não conseguem conviver com o suspense, com a dúvida. E entendem fé como acreditar em certos objetos transcendentais. E não sabem que fé é muito parecido com aqueles voadores de asa delta. Eu fico pensando o que ele sente quando ele está com a asa delta, vai correndo para o precipício e ele vê diante dele apenas o buraco imenso, o abismo, e ele se lança. Fé é mais ou menos assim, a gente se lançar no abismo para continuar o voo da vida. E você tem fé nas suas dúvidas? Agora, a fé tem uma funcionalidade, como as religiões também. A sociedade sem as religiões, ela seria melhor? Nós teríamos o que pôr no lugar? Já se fez essa tentativa no lugar das religiões, para que a gente tivesse uma sociedade melhor? Não se pode criar religião desse jeito. Elas estão inventadas já, elas já foram criadas, são milenares, seculares. Nós precisamos, nós somos órfãos, isso é o Freud. Por exemplo, o mundo hoje vive uma crise civilizatória em confronto com duas civilizações. A civilização ocidental, de base católica, e a civilização oriental, predominantemente muçulmana. Como lidar com isso? Para mim, esses fenômenos religião, o fenômeno religioso, é um fenômeno cultural, é um fenômeno social. Então, eu não tenho que fazer a pergunta se existe Deus, se não existe. A religião existe e ela vai continuar a existir. Por que eu estou falando isso? Você senta, vai em uma região de periferia, de subúrbio, em uma favela, se você for observar, isso é muito comum. Você vê uma casa em tal sujo, casa caindo aos pedaços, você vê uma família desestruturada, o sujeito é alcoólatra, ou então a mulher foi abandonada pelo marido, um mando de filhos e tal. Aí você vai em uma outra casa, é tão pobre quanto a outra, mas está tudo arrumadinho, terreno limpo, organizado, aí você vai ver, é uma família evangélica, é uma família... Então, tem uma funcionalidade. Tem, tem uma funcionalidade. Quando eu estou falando sobre espiritualidade, eu não estou me referindo a isso. A espiritualidade para mim, que é onde mora o meu Deus, tem a ver com uma experiência estética, uma experiência de beleza. Não é, não tem nada a ver com a existência de seres espirituais, que são essenciais nas religiões, dentro das religiões. As religiões necessitam de uma metafísica, de um outro mundo que seja colado sobre isso. Para mim, isso aqui... Vocês precisam acreditar que existe vida após a morte, não é isso? Porque existe vida já nesta vida, porque o Chesterton dizia que quem não acredita em Deus, pode acreditar em qualquer coisa. A fé é alguma coisa que está inscrita, Deus, assim, na nossa estrutura humana. Você diz num texto que Freud acreditava em Eros, em Tânatos... Em dois princípios, Deus e o diabo. Exato. Tânatos e Eros, e os outros nomes da religião, Deus, Eros e Tânatos, o diabo. Que Nietzsche acreditava no eterno retorno, ou seja, todos nós temos as nossas crenças, os nossos dogmas... Nós somos condenados à esperança. Nós somos... Vamos ouvir uma pergunta de telespectador, que eu acho que tem tudo a ver com isso. O que o senhor, quando escreve um livro, quer passar para os seus leitores? O que eu quero passar para os seus leitores quando escreve um livro? Eu não tenho nenhum programa pedagógico em relação aos meus leitores. O que eu quero passar para os meus leitores é o que eu estou sentindo naquele momento. E se o meu leitor lê e se comove, então estabelece-se uma coisa maravilhosa que é a comunhão. Entre os meus maiores momentos de felicidade estão aqueles momentos em que eu recebo um e-mail de alguma pessoa e diz, lendo a seguinte frase da sua crônica, tal, assim, assim, eu mudei a minha vida. Isso é uma felicidade, é um compartilhar. Então, eu não tenho um programa, não tenho catecismo, não quero ensinar nada. Eu quero compartilhar os meus sentimentos com aqueles que estão me lendo. Qual o seu processo de escrita, Rubem? Não tem processo de escrita. As pessoas sempre me perguntam, como é você ter um horário para escrever? Eu não tenho, é uma bagunça total. Aliás, no meu escritório tem uma frase, num quadro que diz, Deus abençoe essa bagunça. Aliás, o Nietzsche dizia que era preciso que a gente tivesse caos dentro de nós mesmos. Completamente caótico, eu não sei para onde vai, como é que é. E me perguntam, como explicar essa criatividade? Não tem explicação, simplesmente a coisa cai do céu. O Fernando Pessoa não entendia isso. Ele tem um poeminha curtinho. Às vezes, tenho boas ideias, ideias que se transformam em poemas. Depois de escrever, leio, me espanto, pergunto, como pensei isso? Como escrevi isso? Isso é muito melhor do que eu. Quer dizer, ele não sabia como é que acontecia o processo criativo dentro dele mesmo. E eu acho que é exatamente o processo criativo da mulher que está grávida. Ela não sabe o que está acontecendo. E a coisa acontece a despeito da nossa ignorância. Nosso corpo é criativo. O corpo tem sabedoria. Eu já disse, inclusive, que os moluscos que fazem aquelas conchas maravilhosas, conchas que têm um rigor matemático, o molusco não sabe matemática, mas o corpo do molusco sabe. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber se houve alguma influência em relação aos seus pais, o que te levou a escrever ou a ler. Influência dos pais quanto à sua leitura e escrita. Em que medida os seus pais te influenciaram? Olha, hoje de manhã eu estava pensando nisso. Eu acho que a maior influência do meu pai e da minha mãe sobre mim foi que eles não se meteram. Eu tive uma infância de absoluta liberdade. Essa coisa que existe hoje, que o aluno tem de ter aula de judô, aula de música, aula de catecismo, aula disso. As crianças têm todo o tempo tomado pela tulice dos pais. Pela tulice dos pais. Os pais pensam que eles podem fazer. O meu pai vivia a vida dele. Minha mãe era uma mulher muito modesta. E eu ficava solto. E foi nessa soltura que eu pensei tanta coisa. Uma vez comecei a criar galinha. Foi nessa soltura que eu aprendi geografia, porque era ocasião da guerra. E meu pai comprou um mapa, botou um mapa na parede. E a gente ia acompanhando. Na escola, no grupo, a professora ensinava a gente o nome das montanhas lá do Brasil. Serra do Espinhaço, Serra do não sei o que lá, que não me interessava nada. Para mim aquilo era apenas um nome. Aliás, muito da educação no Brasil, apenas nomes, nomes, nomes. Mas aí, quando o repórter Eresso anunciava que Stalingrado continua a resistir, nós íamos lá no mapa. Eu aprendi a geografia com o meu pai mostrando no mapa como é que as coisas eram. Na escola, eu não aprendi nada. E como o senhor vê nesse sentido esse sequestro da infância, que foi instituído com a entrada da criança, obrigatoriamente, aos seis anos na escola. Então, a infância foi sequestrada. A criança tem pouquíssimo tempo de brincar. E ela é introduzida nesse universo, cada vez mais cedo, da disciplina, do horário, das atividades. Por quê? Porque os pais, às vezes eu digo uma coisa, eu tenho medo de ofender, mas eu vou falar. Sou velho porque tenho o direito de dizer o que eu quiser. Os pais, eu os considero os maiores inimigos da educação. Especialmente os pais de classe média e classe alta. Porque eles não sabem o que é educação. Eles pensam que educação é preparar a criança para o vestibular, para que então entre no mercado de trabalho. Para ser adulto, né? Para ser adulto, né? A criança serve só para ser adulto. A ideia é destruir a criança, criança é brinquedo, criança é brinquedo, para que as crianças se transformem em adultos que produzem dinheiro. Criança vem de criar, né? De criar, criar. A criança está o tempo todo criando, né? Você está dizendo, Rubem Alves, o que Kafka disse no seu diário. Dizia ele, primeiro na escola nós matamos a curiosidade das crianças e depois lhes impingimos a nossa mentira. Que coisa, eu não conhecia esse texto de Kafka, porque é verdade, nós matamos a curiosidade das crianças. A coisa que mais marcou a minha infância é a minha curiosidade. Aos sete anos eu desmontei o relógio da minha mãe e não consegui montar de novo. Espantem, ela não ficou brava comigo, ela não disse absolutamente nada. E nesse mundo de liberdade era guerra, então nós exercitávamos a nossa habilidade fazendo coisas de guerra. Usando as ferramentas para fazer canhões, periscópios, nós fizemos periscópios e todas as coisas que a gente via no repórter. Era essa, a gente fazia e assim a gente desenvolvia a criatividade. Acho que vocês inventavam os seus brinquedos, né? Inventavam os nossos brinquedos. Imaginavam os seus brinquedos. E você sabe uma coisa interessante? E hoje já não é mais assim. Você sabe que meu pai foi muito rico, depois na crise de 1929, ele perdeu tudo e fomos morar em uma casa de pau a pique. Muito pobre. Não tinha brinquedo. Brinquedo eu fazia, era sabogo, era a coisa que eu fazia. Eu não tenho memória de uma única situação de tristeza. Eu sempre fui um menino alegre, sempre fui um menino alegre. Sabe por quê? Eu não tinha brinquedo, mas eu não sabia que eu era pobre. A gente sofre com a pobreza quando a gente sabe que a gente é pobre. E esse saber que a gente é pobre acontece por meio da comparação. Desde que não passe fome, né? Desde que não passe fome, aí é diferente. O Albert Camus diz que ele era muito feliz até que ele entrou no Liceu. Foi lá que ele descobriu que ele era pobre, por comparação com os outros. Aliás, essa é uma das molas do capitalismo. Você tem que criar a necessidade das crianças para comprar as coisas, nos adultos, para comprar o carro. Você tem que estar constantemente se comparando, existe uma expressão em inglês, to keep up with the Jones, estar no mesmo nível que os Jones. Eles têm um carro novo, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter uma geladeira nova, eu tenho que ter uma geladeira nova. E assim o capitalismo vai crescendo às custas da infelicidade que ele produz. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com o Rubem Alves. Voltamos com o 3 a 1, que hoje entrevista o escritor Rubem Alves. Participou da conversa o professor e escritor Gabriel Pericê e o educador e também escritor Rogério de Almeida. Nós vamos dar início a este terceiro e último bloco com uma pergunta de telespectador. Eu queria saber o que você faz para a melhoria do ensino. Perguntou o que você faz, o que você pensa sobre a melhoria do ensino. É uma pergunta terrível, porque se eu soubesse o que fazer, eu seria o homem mais feliz do mundo. Eu desejo a melhoria do ensino. A melhoria do ensino, para mim, a primeira coisa é que nós precisamos ter uma educação voltada para coisas práticas. É preciso que os nossos alunos aprendam coisas que têm a ver com a vida. Só que os nossos currículos, que são chamados de... Veja, esse nome, esse nome é obsceno. Grades curriculares. Grades curriculares. Eu, às vezes, digo que essa expressão, grade curricular, deve ter sido inventada por um... Por um... Como é que é o nome dele? Um carcereiro. Hã? Um carcereiro. Um carcereiro. Um carcereiro. Um delegado de ensino, né? Ah, tem um delegado... Exatamente, eu não tinha pensado. Um carcereiro de ensino. E os professores não se rebelam contra isso. As coisas que as crianças têm de... Uma vez, eu recebi uma carta de um menino que dizia assim, Querido Rubem Alves, li o seu livro Patinho que não aprendeu a voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. Em três linhas, resumiu o meu livro. Parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. Aí eu já tenho perguntado para vários auditórios. Professoras de português, vocês já conversaram entre vocês mesmas sobre o dígrafo? Qual é a função do dígrafo? Eu não sei o que é dígrafo. Agora os meninos têm que saber o que é dígrafo. Minha filha, quando estava se preparando para o vestibular, ela tinha de saber logaritmos neperianos. Eu não sei o que é logaritmo neperiano. Não sei o que fazer com logaritmo neperiano. Cruzamento de coelho branco com coelho preto. As causas das guerras dos 100 anos. Essas coisas todas têm de ser aprendidas. Eu dizia então para minha filha, Minha filha, você tem de aprender essas coisas, porque essas são as regras do jogo. Mas eu juro para você, seis meses depois, você terá esquecido tudo, tudo, tudo. Sabe por quê? Porque a memória, não é que a gente tenha memória fraca, por isso que a gente esqueça. É que a gente tem memória inteligente. A memória viaja leve. A memória não carrega coisas inúteis. Todas as coisas que não têm função, elas são esquecidas pela memória. Mas também não é só isso. Coisa importante na educação, não as coisas que são úteis, é importante saber. Mas as coisas que dão prazer. É preciso haver uma... Isso é coisa do Fernando Pessoa. Preciso fazer uma educação da sensibilidade, do ver, do ouvir, do sentir, do tocar. E nós não temos lugar nas nossas escolas para a educação da sensibilidade. Esse foi um sonho que eu sempre tive, nunca vou realizar, uma escola que se dedicasse a treinar, não, a desenvolver a sensibilidade. Ensinar a desaprender. Desaprender. Isso aí precisaria de um tempo grande para a gente falar. A importância do desaprender. Porque nós somos prisioneiros do que nós aprendemos. Enquanto nós nos lembrarmos do que nós aprendemos, nós vamos ficar prisioneiros do aprendido. Então é preciso... Isso aí é coisa do Roland Barthes. É preciso desaprender o que foi ensinado, essas sedimentações. Pra quê? Pra você ter um novo saber, um novo saber, uma nova maneira de pensar no mundo. Pra quem que serve a escola? Como lidar com isso, assim, com essa questão? Porque nós temos um déficit de educação formal que é uma coisa importante. Você ter, vamos dizer assim, as ferramentas básicas para um jovem pensar, para um jovem aprender a realidade. Precisa ter algumas ferramentas. Nós temos uma deficiência nesse aspecto. E, por outro lado, nós temos um, vamos dizer assim, um engessamento da escola com relação a esse mesmo aspecto. Quer dizer, você não tem o mínimo e cria um, vamos dizer assim, uma carga de informação, de conhecimento, muitas vezes inúteis, que os jovens também não conseguem assimilar. E a gente vê a situação nossa do ensino médio, do ensino básico. Como resolver isso? Uma coisa que me deixa perplexo é a violência que há nas escolas. A gente fica comovido só pelos grandes eventos de aluno que dá tiro, que mata, não sei. Mas existe uma violência permanente. Aquele educador polonês, Janusz Korczak, foi um grande... Ele tinha uma escola e a escola era controlada, dirigida pelos alunos, na Alemanha nazista. E ele foi para o campo de concentração e para a cama de gás junto com seus alunos. E ele ficou sendo uma espécie de um ícone, uma pessoa extraordinária. E ele construiu a sua filosofia de educação em torno desse fato. Os adultos maltratam as crianças. A educação é uma coisa que maltrata. Não só maltratar pela palmatória, não é a palmatória, as coisas que as crianças têm de aprender. Que são, como é que diz o Kafka? Primeiro matamos a sua curiosidade e depois... Eles impingimos as nossas mentiras. Eles impingimos as nossas mentiras. Eles ficam mentindo... Eles passam a acreditar. Eles ficam mentirosos como nós. Isso é que é trágico. O Minhovis, desculpa. É que tem uma coisa que está me incomodando há bastante tempo. Quando nós começamos... Nós, Brasil, começamos a ser avaliados pelo olhar de fora. Desde o PISA, de 2000, o Brasil aparece nas manchetes, dentro e fora do país, como o último colocado. Nós não temos uma educação de qualidade. Nós não temos professores qualificados. Nossos alunos não sabem escrever, não sabem ler. E aí eu associo isso com um trecho da tua crônica, em que você fala da dor da comparação. Quando você, menino, se comparava com os seus colegas de escola e você dizia que essa dor é mentirosa. Porque a dor da comparação não tem a ver com o que você é, com aquilo que você vê nos outros. Exatamente. E eu acho que o Brasil está sofrendo um pouco disso. Quer dizer, nós, nessa dor da comparação, nós nos comparamos com a Finlândia. E os meios de comunicação insistem. Não, na Finlândia sim. Na Coreia do Sul sim. Como se o Brasil não tivesse suas próprias qualidades e não pudesse descobrir o seu próprio estilo de ensino. E esse estilo de ensino nasceria de alguns pensadores brasileiros como você. Em que nós temos já uma série de... Você não tem um projeto pedagógico, mas você tem um estilo. O seu texto, Rubem Alves, é marcado pelo ponto de admiração, pelo ponto de exclamação. Que é isso que o Kafka queria que as crianças tivessem, a curiosidade. Você não acha que você já tem essa solução? Você ofereceu para todos nós um caminho. Você não quer os méritos, mas você não pode se eximir da responsabilidade. Você nos passou isso, Rubem Alves. Eu quero dizer isso em público porque algumas vezes na academia, na academia, na universidade, as pessoas não citam o Rubem Alves porque acham que o Rubem Alves é popular demais. Eu posso... Por favor. Eu vou contar um detalhe que tem a ver com a minha biografia. Olha, eu fui professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Fui colega do Paulo Freire. Fui eu que fiz o parecer para a entrada do Paulo Freire na Unicamp. Eu me aposentei. Ora, eu tenho uma certa circulação nos círculos educacionais. Eu nunca fui convidado pela Faculdade de Educação para falar qualquer coisa lá. Eu sou completamente ignorado. Porque eu não sou científico. Eu não sou científico significa... Eu escrevo com humor. Escrevo com beleza. As pessoas gostam. Elas não são obrigadas a escrever, a ler as coisas que eu escrevo. Elas lê porque elas querem. Mas eu fico assim... Me sinto realmente muito marginalizado pela faculdade que eu ajudei a criar. E há também uma questão que é complicada. Quando se fala em educação, automaticamente se pensa em escola. E eu venho da Faculdade de Educação. E uma das questões que eu marco constantemente nas aulas, nos espaços em que eu falo, enfim... Eu sou professor da Faculdade de Educação, não da Faculdade de Escolarização. Quer dizer, para mim a educação é um processo muito mais amplo. Nós conversávamos sobre a questão da literatura. E não se dá só na escola. Por isso que eu gostaria de perguntar também, parafraseando aqui o Gusdorf, que dizia professores para quê? E aí eu queria perguntar assim, escola para quê, Rubem Alves? Eu vou citar uma frase atribuída a Mark Twain, que disse que ele nunca permitiu que as escolas interferissem com a sua educação. Escola para quê? Ainda bem que o Cervantes escreveu o Don Quixote, né? O Kundera tem um ensaio, um livro chamado A Cortina, que é um ensaio sobre literatura. Ele fala do Cervantes e do Don Quixote, ele diz que o Don Quixote abriu a cortina que revelou um mundo diferente daquele que já estava pré-estabelecido até então. Até que ponto essa seria a missão da escola? Abrir a cortina da vida como ela é. Você sabe, há muitos anos que eu estou brincando com uma ideia. Quando eu vou desenvolver essa ideia, ainda vou publicá-la. A ideia é a seguinte, é criar um outro tipo de professor, que ele não ensina nem matemática, nem física, nem química. É um professor de espantos. Os gregos diziam que quando a gente se espanta, aí a inteligência faz a pergunta. Porque a inteligência não é saber a resposta. A inteligência é saber fazer a pergunta. E quando você faz a pergunta é porque você está diante de um enigma. E a criança precisa aprender. E as crianças, elas são naturalmente abertas ao espanto. Eu me lembro uma vez, a minha neta, era aniversário da minha neta, e ela estava fazendo dois anos, uma coisa assim. E a festa era na minha casa, tinha as coisas normais de festa de criança. Tinha chovido muito, tinha chovido muito. Então o gramado lá estava cheio de água. E de repente a menina desapareceu, a Mariana. Cadê a Mariana? Mariana, o senhor? Eu olhei, ela estava do lado de lá do gramado, agachadinha com a saia encostando no chão. Ela estava lá observando uma coisa que eu não sabia o que era. Eu fui lá ver o que ela estava vendo. Ela estava vendo uma minhoca com excesso de água. A minha minhoca saiu, então a minhoca estava se mexendo. E ela estava lá encantada. Mas as coisas do mundo, o mundo da... Ontem eu estava vindo de Porto Alegre para Campinas. E eu procurei o meu planeta favorito, na janela do avião. Até que eu achei. Vênus. E eu de brincadeira, quando estou fazendo minhas falas, eu faço umas perguntas. A pergunta é essa. Por que é que Vênus nunca aparece no meio do céu? Eu não sei se vocês sabem por que é que Vênus nunca aparece. Mas o que vocês sabem de astronomia, chega para vocês darem a resposta, se vocês se puserem a pensar. Por que? Por que? A astronomia começou quando os astrônomos começaram a perguntar por que há estrelas fixas e há estrelas que não são fixas. Por que? Isso que a gente precisa ensinar. O professor de espanto. A função do professor de espanto é só apontar e dizer veja isso, veja isso, veja isso, veja isso, para a curiosidade brotar. Porque a educação, a aprendizagem se faz com a curiosidade e com o espanto diante desse mundo fantástico no qual nós vivemos. Eu tenho tristeza de a gente perder tanto tempo, tanta coisa para ser vista, tanta coisa para ser compreendida. E quando eu estudei no Rio de Janeiro, o meu colégio era perto do Jardim Botânico. Pode continuar? Pode, pode. Era perto do Jardim Botânico. Eu estou aqui. E a gente, nós tivemos que decorar classificações taxonômicas botânicas, todas em latim, aquela coisa toda. Aprendemos o que o professor queria, que a gente escrevesse aquela palavra, que a gente não entendia o que era. Mas a gente estava em alguns quarteirões do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O professor nunca levou a gente para visitar o Jardim Botânico. Não é possível. Professor, nós temos uma pergunta de telespectador para o senhor responder em um minuto e a gente encerrar o programa. Qual o tema que o senhor mais gosta de escrever? O tema que eu mais gosto de escrever é aquele que está me fazendo coceira naquele momento. Porque a gente não tem um tema que você gosta de escrever. O que está me coçando. Por exemplo, agora, por causa da idade, eu estou tendo uma predileção por escrever sobre a morte. Estou tendo uma predileção por escrever sobre o envelhecimento. Estou pensando nos velhos. Então, não existe um tema que seja predileto. A escritura vem para sarar uma ferida. Ostra feliz não faz pérola. A ostra para fazer pérola tem de ter alguma coisa que a incomode. Isso vale para a criação da gente, para a literatura. Alguma coisa me incomoda, me faz sofrer. Pode ser uma criança que eu vejo num semáforo. Se aquilo me faz sofrer, aí eu tenho vontade de escrever. Eu escrevo para parar de sofrer. Professor, nós vamos cerrar por aqui. Agradecemos a presença do escritor Rubem Alves, que nos honrou com a sua participação no 3 a 1, do escritor Gabriel Pericê e do educador e também o escritor Rogério de Almeida, que igualmente nos honraram com a participação no 3 a 1. Mande suas sugestões para o e-mail 3 a 1 arroba tvbrasil.org.br. E até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil. O que é isso? O que é isso?